Vamos ao vivo agora com o Albert, porque é hora da gente saber das oportunidades de emprego, quarta-feira, meio de semana, Albert Silva, como que nós estamos aí de oportunidades de emprego para esta quarta-feira. Oi Ana, hoje são 90 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, portanto é só você procurar aí a Casa do Trabalhador, que fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Trasagoas, atende todos os dias, das 7 até as 5 horas da tarde, não fecha por hora de almoço. E olha só, vamos citar aqui algumas das vagas, como ajudante de açougueiro, tem ajudante de obras, auxiliar de torneiro mecânico, oportunidades para fiscal de loja, mecânico eletricista de automóveis, tem também aqui operador de caixa, pedreiro, são 15 oportunidades, repositor em supermercado são 3, portanto, então é só você procurar a Casa do Trabalhador, dentre essas vagas que a gente falou aqui, né, para você, são 90 oportunidades, você pode baixar também o aplicativo e conferir vagas também em todo o estado do Mato Grosso do Sul pelo aplicativo MS Contrata Mais. É só você baixar aí no seu celular o aplicativo MS Contrata Mais ou pode ir pessoalmente na rua Munir Tomé, número 86, no centro, o telefone é o 67-3929-1938, como eu falei, aberto todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 até as 5 horas da tarde, não fecha por horário de almoço.